Bom, vamos começar então, a charla. Bom, me apresento, me chamo Elbrine, todos me chamam de Bri, basicamente, logo há algumas variações, Elbrine, Bri, Eubreine, peruano, a maioria me chama Bri. Bom, vamos falar um pouco de acessibilidade, em princípio, vamos entrar um pouco em temas sociales, vamos falar um pouco também das leis que temos vigente, e vamos ver exemplos claros de pequenos problemas. Os vou poner 4 pequenos problemas, e, bom, entre todos esperamos que podamos tentar identificar onde está o problema, e tal. Eu vou acelerar um pouco da linha clássica, que é, em plan, existe um app de summary, que contiene 4 métodos, de forma natural, para que é uma charla para explicar 4 métodos? E eu me pergunto, sabemos aplicar esses 4 métodos? E a segunda questão é, esses 4 métodos, é suficiente para que a aplicação seja acessível para todos? Bom, pois, com essas perguntas, se passa a esta charla. Em princípio, já teria pensado, ou, ou, falar desse lequit, que era uma charla muito mais curiosa, que chama muito mais a atenção. Pero, bom, estive mirando dados, estive comparando uma e outra, e he visto que, bom, la una, em principio, había muita gente interessada, e acessibilidade, pois, ninguna, de alguma forma. He buscando informação sobre a acessibilidade relacionada com Xamarin, he visto que, em capítulo 131 do canal de Xamarin, oficial, han impartido uma charla sobre acessibilidade. Vamos, que hablaram sobre 130 temas de Xamarin antes de falar de acessibilidade. E, bueno, segui verificando os dados. E isto, quem ha realizado essas duas charlas, bom, quem ha realizado alguma charla a nível da Espanha, não he visto nenhuma. He buscado a nível mundial de charlas sobre acessibilidade e Xamarin. E lleguei à conclusão que havia uma, bom, havia dois charlas do ano passado que realizou a mesma persona em Estados Unidos. E aí se quedou o tema. Vamos, que eu ao menos não he visto nenhuma outra. Assim que... E, bueno, entre esse tema e que, há pouco tempo eu sinto padre, o tema da acessibilidade, de certa forma, me impacta, não a nível tecnológico de primeiras, mas sim a nível de mobilidade. Eu, por exemplo, quando tenho que sair com a linha, pois, tenho que mirar se há extensores, se tenho como subir o cachecito, porque, claro, todo dia vais na linha, tu já vais na linha, o cachecito, o cachecito da linha, o bolso da linha, e, por seguir, 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 que não termina, na lista. Assim que, em este curto período, que sou padre, e visto que tenho várias limitações no mundo real, quando pilho o metro, que se supone que é acessível, me encontro que há algumas estações, que o cachecito não entra. Há outras que não há extensores, há outras que estão em mantenimento, e tampouco há soluções. Por isso, eu cheguei à conclusão que a acessibilidade, de forma general, nos impacta a todos. Assim que, vamos a... Bom, aí está a pergunta, quem saberia definir o que é a acessibilidade? Alguno? Bom, passamos para a página. A definição seria esta, acesso universal. Quando falamos de acesso universal, pois, não falamos somente de que algo funcione em concreto, não falamos de dizer, bueno, vou fazer uma aplicação e, como quero que outros usuários tenham acesso, vou criar uma aplicação a parte. Não é assim. O acesso universal, em princípio, supone que a mesma coisa tem que servir para todos. É assim, vamos a construir uma porta. para pessoas que não têm nenhum problema e uma porta especial para uma pessoa que não tem muito sentido. Por que não construir uma porta das boas que possa passar todo mundo? Já sei que, a nível do dia a dia, estudo sempre é impossível, porque, por exemplo, de um pouco eu fui para a baguada, para comer, e nada, estava na planta número 1 e me dou conta que, já falta pegar a extensão. E o que passa? As pessoas da planta o terceiro só de janal ele estençou e a maioria das pessoas em princípio não teneia nenhuma limitação nem nada, era mais um capricho e ponto. E o que passa? Passa sobre o estençou a primeira vez lendo, a segunda vez lendo, a terceira vez lendo, e um montão de padres com cotizitos aí tentando entrar e, claro, e começa a linfada dos padres. Mas vamos saber se a chica devem ter o saludable por que as em ele estençou? Eu não tenho outra forma de subir. Mas tu, se tu andas 100 metros, pira na escalera e nem sequer tens que subir porque é automática. Por que vais por aí? E o que eu disse não é que a chica o aceitou como tal? Pois não. É que ele se questionava não, não, essa é a minha única forma de subir. Não é outra se defendendo, não? E, bueno, em realidade não é certa, ela estava 100 metros e podia ser peruano. Estamos mal acostumbrados. Assim que, de forma general, nossa cultura não se ignora a parte de acessibilidade a nível de software. Há que dizê-lo que a nível de sistemas operativos, os sistemas operativos fazem muitíssimo. É demais, a nível de programação, nós outros como desarrolladores pinchamos o sistema operativo mais que solucionamos problemas. Porque o sistema operativo em si, os principais, já é um trabalho bastante bom. Aqui he mesclado um pouquinho o tema, mas, era para... Vale. Quando falamos de acessibilidade, pois, temos três categorias principais, sensorial, motora e cognitiva. É... para todos, estamos falando que ele é um acesso universal. Não vamos excluir... Não vamos excluir a tua primo. Sabe, o dono está aqui esta pergunta? Aí sim, ela charla a minha mulher e me deixou a mesma pergunta. Falei, hostia, estou lhe dizendo uma pergunta boa, que você pode pinchar. E, vamos, assim que, vamos falar de todos estes temas e vamos intentar que nossa aplicação funcione para todos. Bom, aqui temos lápis de chamar informes. Eu, como usuário curioso, que, em princípio, eu não sou esperto em acessibilidade, mas, quando me pongo com algo a pinchar, eu empecei a mirar os quatro métodos que temos. E, assim, de pronto, me morrando muitíssimo, eu creio que este método, quando hacemos aplicações com chamar informes, não tem muito sentido. E, logo, hablarei por quê. Vamos verão, basicamente, eles chamam informes, é, escutado, gente, eles chamam informes, esses quatro métodos. Pois, vamos saber se é verdade. Ele, primeiro, ele, primeiro, é o help text, pois, usamos um plan, quando algo é criado para um propósito. Eu, que sei, se tu tens um campo e o sistema operativo não transmite toda a informação que tem que transmitir, tu podes usá-lo. Pero, cuidado, que tampouco vamos agregar em um botão, ele tem que help, que é igual a um botão, porque vamos agregar, o sistema já está dizendo, só em um botão, e tu vais agregar o usuário, ele um botão, não tem sentido, assim que, por mais que seja simples, aí que sabe usá-lo. Vale? Logo está esta propriedade que permite indicar se um elemento é acessível ou não. Esta propriedade está genial, porque podemos dizer coisas que para determinados usuários não lhe interessa nada, porque muitas vezes, quando pensamos agregar propriedades a inacessibilidade que fazemos. Regenamos todo e é festa, isso funciona seguro, pero te gostaria que algo te perguntaras duas ou três vezes o mismo? Não é intuitivo, assim que, bueno, esta é uma propriedade genial, que vamos apoder as coisas grandes, já lo veremos em seguida. Logo está esta propriedade de label, que permite teste, tu haces referência a outra propriedade? Esta propriedade te cuenta la ajuda de acessibilidade e tal. Problema, em iOS não existe. Se não existe em iOS, uma aplicação com xamarin formes, vamos a ver, se temos três plataformas principais, Windows, iOS e Android, não funciona em iOS, devemos usá-lo. tendendo em conta a cota do mercado, que por mais que não tenha uma cota amplíssima, segue sendo um sistema muito importante, eu creio que não. Mas isso é algo personal, é algo... se implementa sim, mas é que funciona de forma distinta, que aí entra o tema, os estándares e tudo isto está muito bem, mas depois cada um implementa de uma forma distinta. E logo vamos a ver por que. Pero neste caso é ir no lo assim que desde isto en realidad lo que é eu te podo transmitir a informação directamente ou podo pedir a meu primo que te lo diga? Pois desde que meu primo te lo diga eu te digo directamente e evito este problema? Estamos de acordo ou não? Vale, pois assim que desde meu ponto de vista que não sou experto em acessibilidade nem nada por minhas provas não veio sentido logo está esta propriedade que está muito chula porque neste exemplo por exemplo eu que tenho uma imagem e esta imagem eu ligo elege um botão pode ver aqui e enquanto o usuário se ele hace click sobre este botão ele pode ele dizer sonho um botão e marque e logo ela ajuda mostra uma alerta para que o usuário sepa que age ele botão que não tampouco como pône só botão pois assim que o usuário mais ou menos vai saber que age uma a a que age um botão e estamos usando todas as três que considero importantes porque usamos já estarei aqui chama uniforme funcione da seguinte forma os sistemas operativos há propriedades que por si solas são acessíveis um label por si solo é acessível um botão por si solo é acessível pero uma imagem de forma predeterminada não é acessível se não o ponemos o vamos abrir logo o sistema operativo ignora e se existe um botão imagina registrar um usuário ou um botão importante o usuário quer excluir desta operativa porque não tem forma de acessível esta informação vale agora a pergunta do milhão temos tudo o necessário com chama informes para implementar uma aplicação acessível para todos que achas de menos o assistente te dá o sistema operativo os tiros não vão por aí pero bueno vou ensenhar uma demora que vamos a ver se la passo para esta pantalla ah que não tenho duplicado a ver se consigo poner o foco sobre o alimento que necesito para final eu decido logo recuto de novo segundo vale vamos fazer a prova do formulario vale vou usar um lector de pantalla para poder bueno a primeira coisa que eu vou comentar que algumas vezes não é este caso usar o orden dos elementos tem sentido este não é o caso vale eu o que he posto aqui manipulei um pouco o orden dos elementos para que pode ver que bueno algumas vezes necessário porque se tu chamas de ordem um pouco raro e pintas contenidos é importante usar o tab index para indicar por onde o usuario tem que que é que sei faz uma pergunta e se é outra história pois não é coerente para isso está o tab index pero não vamos por aí eu lo dizer vou ao formulário vale tudo isso o sistema operativo creio que eu devo poner algo de acessibilidade neste campo não tem pinta não assim que o ignoro isto é um entre só por poner entre já o clavamos o seguinte é mais do mismo vale este elemento aqui é em principio é não me interessa que o lector de pantalla lo leia publicidade pero para o usuário que ve a pantalla si eu e la resposta está aqui porque aqui em principio eu usado ajudas e assim que é estamos enfocando a este elemento ele se enfoca é este daqui porque o imposto da propriedade é para cambiar o ajuste bueno espera voy a poner para que escuchar aqui campo de texto conmutador activado quieres recibir publicidade pulsa dos veces para cambiar do acerte bueno como he posto una ajuda aqui yo creo que se yo no quitara esta propriedade de la vista diria dos veces lo mismo usuario publicidad luego quieres recibir publicidad yo creo que no es necesario assim que lo he omitido vale vamos por el tercero paso el tercero el tercero lo que he usado es hago referencia a este campo de que he posto la ayuda pero claro como ius no lo implementa introducir mi fecha de nación bueno sale un texto y esta escrito otro esto es porque esta en principio yo estaba haciendo referencia voy a poner el foco aqui y debería leerme el texto de aqui 30 11 2019 botón campo de texto pulsa dos betas para editar no me como ius no lo tiene implementado por debajo no me ha ayudado si hacemos la prueba en android a ver si yo puedo hacer aqui un segundo chau chau vamos a ver un segundo perdón que cambia un poco un segundo a ver si llego se navega con dos dedos a ver si tengo aplicación abierta aqui la tengo acesibilidad demo acesibilidad demo acesibilidad demo vale 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 vamos a hacer click en el campo de fecha vale vale Pulsar duas vezes para introduzir texto. Pulsar duas vezes e mantém pulsado para pulsación larga. Vamos a sexta prova. Quedou claríssimo que existe um botão e existe registrar. Claríssimo, não? Vale, pois vamos a dar. Não, não necessita. Está dizendo algo de verdade? Sim, sim, está dizendo algo de verdade. Claro, aí chegamos. É... Telo avisado, ela terminou a operação. Vale. Pois isto é... Não encontrado nenhuma forma... Nenhuma app que lo haga com chamas de Forms. Isto como funciona... É... Pero bueno, la ventaja de Forms, que bueno, sempre podes atacar de forma nativa. E de forma nativa isto está. É mais, se miramos a Twitter... Twitter lo implementa. Quando tu atualiza, fala... Os datos já sido atualizados. Falou, genial. Pero aqui, já veis que... Enviamos, já deu uma petição e isso é queda. Vale. Pois, então, o que vamos fazer aqui... É... Bom, vamos acertar. E, agora, o que teremos que fazer é tentar solucionar este problema. Em Android... Funciona... Em Android, este sistema funciona de outra forma. É... Eles usarão polias de algo. Pero... Eu creio que tampouco este é a solución. Vamos a... Pinchar aqui em registrar. Selecionou... Não haze nada... Pero se eu... Hago click aqui... Calificador de processo... Só funciona se me hazes click... As barras de processo... Assim que... Se usuario que não vê, haze click em elemento que vai saber onde está... Funciona. Pero isto tampouco funciona em iOS. Assim que... A mim não me parece uma boa solución. E empecei a buscar soluciónes. E dai... Vamos a mirar mais cositas... eu vou fazer logo o bolivo sou um pouco mais ordenado se veis que como está? batalha apagada ah vou navegar quando eu introduzir sua publicidade introduzir seu nome aqui basicamente eu deixo ele dentro pressionado e vou ir pela pantalha não, não tem porquê introduzir seu nome aqui a ver sim, tem que ser algo lógico se tu, mira aí é uma funcionalidade que a mim não me quadra para nada de vida acessibilidade bom, eu não sou muito fã das redes sociais, mas eu sei que a mim me pediram para implementar algo que estava relacionado com mano com a rede socialista de imagens que já não me acordo de nome tampouco vai ser publicidade que não me pagam pois quando tem uma tab que quando tu pressionas quando tu fazes click te agiu na operação mas se tu deras pressionado durante 3 segundos te abre um submenu isto para uma pessoa que não vê para uma pessoa que tem problemas cognitivos ele está excluindo basicamente ele está excluindo até a mim para que me acosta encontrar a funcionalidade isto é porque aparentemente eu não tenho nenhum problema vale do onde que era que me foi o que eu disse foi eu já não sabia que é se a web em estes casos vamos fazer um clique e vamos ver vamos clicar aqui para começar e vamos ver vamos clicar aqui e vamos ver não tem internet ui espera vou compartilhar vou compartilhar os dados do imóvel para poder abrir a página 2 Obrigado. 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 Como funciona em HTML? Em HTML, em estos casos, se suele usar las regiões libres. La forma que funciona basicamente é esta. Tenemos unas contas propriedades... Bueno, creo que aqui está la definición buena. Vamos a principio. Vale, aqui. Cuando eliminamos, actualizamos, modificamos algo en la pantalla, pues debemos utilizar esta propiedad. Vale. En nuestro caso, bueno, estamos cargando algo. Tenemos que avisarlo. En HTML, cuenta con unas cuantas propiedades que son estas de aquí. Elisbiz, por ejemplo, está disponible. Y claro. Y aqui contiene las propiedades que tu puedes utilizarlos, para que cuando tu hagas una opción, pues, que se levante y diga el texto que tiene que decir al usuario, para que sea de forma clara. Vale. Ahora vamos a un mundo de iOS y de Android, que es lo que interesa. Por falta de tiempo, no he podido mirarla de Windows. Vamos a abrir este de aquí. Bueno, ya está abierto. Vale. Pues ellos contienen este método de aquí. Que es muy distinto a lo que está definido en HTML. Que, bueno, yo puedo enviar un mensaje orientando lo que está ocurriendo y, básicamente, me puede decir... Bueno, puede transmitir al lector de pantalla. Ahora vamos a Android. En Android, en principio tenemos... Oh, espera que esto va un poco lento. En Android funciona parecido con HTML. Veja que podemos ver esta propiedad aquí. Voy a seleccionarlo. Vale. Que también podemos decir que algo está ocurriendo en segundo plano. Bueno, podemos interrumpir el usuario. Estamos carregando datos. Vale. Eh... Bueno, como se llama informes, tenemos acceso a todas las apps. Bueno, pues no implemento. Pero claro. No separece nada. No separece nada. Uno es... Uno es un método de poder escribir un servicio y llamarlo directamente. Y el otro es... Ah, es una propiedad de el XML. Que tampoco puede invadirlo para todos. Porque ellos no bate. Así que, bueno... Es un en el mapa. e eu tentei validar com 3 pessoas mas claro, como esse tema é tão delicado sabe quem se morra? mas eu creio que mais ou menos eu tenho logrado o que é a meta principal e eu vos vou contar o que é isso vale a ver se tem um visual studio por aqui segundo vou arrastar a ventana vale, eu criei duas propriedades uma, para avisar para a plataforma o texto que eu quero dizer e outra, para verificar se o lector de pantalla está habilitado ou não de forma que eu posso em iOS, posso achar a situação perfeita que é assim, se o lector de pantalla está ativado pode enviar-me este mensaje e só o impacto dos usuários de iOS que tenha isto habilitado e com o método que eu tenho que usar que é o lector de iOS vale agora vamos para o caso bom, deixa eu me poner aqui leios bom, vou abrir o método aqui, mas tem a minha interface bom, aqui em princípio já sido bastante simples já exponei ele mensaje tal este código que não he mirado o que é isso pero bom, supongo que estará relacionado está bem o exemplo de acessibilidade e esta propriedade que verifica se o lector está em pantalha ou não assim que em iOS eu o tenho clavado agora vamos ver o caso de Android o Android é a parte de publicação em APA porque claro como algo para injectar o XML se não me dá nenhuma propriedade assim que o que é isso foi que isto é muito discutível por suposto não damos nada por bom a mí me funciona já o que é eu falei o que pode ser verificar que agora mesmo não estou verificando por falta de tempo para as provas é criar aí um método que também pode verificar se está activo ou não activo e se cumpre pois o que pode ser é um tosse que isso sim como é de sistema é o que eu comentei antes todos os componentes de sistemas o que é nativo de sistema funciona genial o problema está quando tocamos os outros assim que o que eu faço vou enviar o tosse que vale o lector de pantalla somente para usuários de Android e somente quando o usuário tenha a pantalla activa não considero um problema como tal mas não sou a pessoa para dizer isto é uma enapa das boas e das malas funciona que opinais vocês tenéis alguma outra solução bom pois vamos a lá então vamos fazer a prova em directo para isto ele criado o botão número 2 ele está enviando os dados ao servidor espere os segundos bom pelo menos informar o usuário que está enviando os dados para que não este aí o que está passando vale vale e no Android o comportamento vai ser o mesmo espera tenho que volver a habilitar o lector de pantalla vamos a ajustes sabe como funciona para navegar e tudo isto pois quando tens que hacer scroll sempre tens que hacer com os dois dedos já está aquele escureiro por que não a gente escreve porque há passado tempo bom vou fazer o mesmo em Android que o primeiro indica o que é em princípio eu le dou duas vezes enviando enviando os dados ao servidor espere uns segundos podeis ver não é é é o melhor que pude fazer com o conhecimento que tenho e he visto que ninguém se preocupou em fazer outra coisa vale se implementamos isto eu considero que se pode fazer uma aplicação de de forma acessível porque em princípio temos todos os ingredientes vamos a seguir vale vale a hora de detectar os problemas hoje vou ensinar quatro casos e bom eu ensino em primeiro em 20 segundos cada caso e logo vamos de um por um e mirando vale primeiro caso que podemos acessibilizar aí nesta linha é 46 é é um label te conta todo o sistema é super listo vale esta é a primeira vamos para a segunda que é problema nesta pantalla aí nós dão logo vamos usar uma aplicação para verificar o contraste que o contraste por suposto nos impacta todos porque muitas vezes estamos na praia querendo mirar na pantalla aí na tubona com o solo aí e ele contraste não chega vamos que o contraste é importante hoje vai contar logo é esta sim porque as virais aos outros claro esta é a ideia vale terceiro problema não vamos ver aqui em princípio não é um problema como tal vamos ver a área que hacemos click tem que tener um tamanho mínimo de 48 vais desviar la renta delizinho e teneis que tener um icono deste tamanho te vai enviar passeio assim que uma solução é dame l'icono tiquitito que teneis amplia já está 48 ou o espaço em blanco ou metes um margem haga aquela área que tu hages click se é 48 de forma que solucione esse problema solução simples tampouco custa nada pero claro se tu não lo sabes não lo implementas que aqui em principio se eu pincho aqui funciona isto é quando hablamos de coisas assim já não estamos falando para usuários para o típico perfil que decimos sempre que é a persona que não vê esto é por exemplo las pessoas que tem problemas motoras que le custa pinchar a gente que tem dedo muito 8 que pincha 1 dá 5 vale vamos para o último exemplo o último exemplo é um pouco especialito é a pantalla não refleja o falho como tal vale que existe aqui em principio temos que ignorar este texto aqui para que seja realmente um problema de acessibilidade que pode que pode ver esta pantalla quitando o texto que vai dentro dos elementos que em principio há imaginamos que não há que que problema de acessibilidade aí é esta pantalla este também pero vamos para o seguinte aí está ele colou que passa é para as pessoas daltônicas se dizemos que verde para ok e rojo cal não se entera temos que tener alguma alternativa para que a persona tenha acesso a esta informação solo com color não é suficiente aqui como aposto no ques pois não é um problema bueno aparte outros problemas pero bueno nós entramos nisto se tenemos em conta que sempre que mostramos algo com color pois que tenha alternativa para transmitir a informação não sequer solamente em color vale vale vamos ao tema del primeiro ele primeiro em principio vamos a hacer uma demo vamos vamos voy esta pantalla Eu vou ensinar antes da imagem, senão eu não vou saltar. Os dois são botões, vale? Um tem o atributo de acessibilidade e o outro não. É a única diferença que há de um para o outro. Quando eu clico aqui, o livro também está tal como. Tem foco. Esta é uma imagem que estou usando como botão. Pois como não, os atributos de acessibilidade se ignoram. Se for algo importante, este usuário não teria que fazer. E aqui sim. Aqui não há mais o que explicar. Vamos explicar sobre os textos, vale? Podemos ver estes textos bastante mais formateados e tal. Este vai ser o nosso exemplo real. Eu o que vou fazer agora, vou ajustes de sistemas. Um segundo. Ajustes. Ajustes. Acessibilidade. Tamanho mais grande. Quê vai acontecer? 20% Ajustes. Encar milliards. Vamos esperar. Um segundo. Que vai acontecer? Calendário. Aí está. Quando tu pones que algo é seco... É seco. Quando tu pones que algo é seco, o que esperas? Que seja seco? Assim que não vai respeitar as preferências dos usuários Que podemos fazer? A parte boa é que temos duas soluções Não são boas de tudo, mas elas temos Bom, vocês querem que eu ensine a pantalla ou já damos por isso? Espera Deixe-me ver se ela foi feito porque como... Espera, vou ter que matar a aplicação Porque não está como dinâmica e não sei o que Espera Ah, sim? E agora por cima, não? 30 e 30 archivos Por cima, não A ver, agora se vai Os archivos Accesibilidade demo Fone Entropezamento Selector de app Accesibilidade demo Activo Agora vai Desliza trevas dedos Selector de app Acuste Agora Estes não tem nenhum tamanho de fonte, vale? Vamos ao texto 1 que era o problema Se mantuvo Assim que quando... Este falo, eu acho que cometemos todos Estamos machacando as preferências do sistema do usuário Eu acho que devemos respeitar os usuários Agora vamos a mirar como... Como podemos fazer Que em princípio, se vamos ao texto 2 Aí vai respeitar Vale Sigo com a PP... Sim, vou seguir Segundo Vale Tendemos um pequeno problemita Podemos utilizar Aibonaiu na interface Que também contém alguns nombres Só temos que utilizar Os valores que queremos Mira Se ponemos médium Em iOS Tendemos 16 Aí um pequeno problemita Que Android será um 17 E o Windows será um 22 Pero se lo usamos Isto cumple Bueno La parte buena Que tenemos Ele é uma plataforma Que podemos jogar um pouco Que daria um pouco raro Pero bueno Podemos desi... Bueno Se tu eres iOS Vamos a ver aqui Se queremos um 16 Pois em iOS Usamos o Medium Em Android Usamos o Subtite E em Windows Bah Usamos o Micro Que é parecido Nove outra forma Que... Pero bueno Ah, sim Como cada casa Se for estándar Era aplicar Bum, 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 bum E listo Que mais nos dá Poner 16 Que poner default Nada, não? Vale Eh... Tendemos uma outra solução Não sei se os bagos Está mais ou menos Pero la tenemos Pero la tenemos Contamos con 6 estilos Que respecta la... Eh... Las preferencias del sistema Assim se quedaria iOS Assim se quedaria Android E assim se quedaria Windows Bueno Dejamos... Assim Que os parece como solución? Os encaja Em vostro mundo Actual Bueno, es lo que tenemos Eh... Hay que trabajar con... Se queremos Respectar O hacemos que las grandes empresas Tengan algún estándar Ou... Vale Eh... Vale O tema do contraste Que hemos falado antes Pois O contraste mínimo Deberia ser Un... 4, 5, 1 E se eu pido Aplicação Esta de Android Vamos a aplicar 10 e 40 Uuuh Accesibilidade Vamos a... 300 Tom Aconte De Dois Alertas E pulsa Aceptar Botón Vale Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Pulsar 2 Vale Lo que vamos a hacer Ahora é Tan tan Vale Tengo Estalado Uma aplicação Para mirar Os colores De acessibilidade E quando Eu hago Clique En el texto Bueno Texto estilo Texto 4 Vou a hacer Click Esta aplicação Me ajuda Um pouco A encontrar Os problemas Bueno Me encontrado Mais de uno Pero bueno Vamos nos focar Neste De aqui Vale E basicamente Lo que pone Gere contraste Que se deve Respectar É Que bueno Basicamente Exponei um Color Um pouco Mais Que tenha Um pouco Mais de Contraste Vale Em princípio Tendemos Um 4,26 Recomendado Um 4,50 Estamos aí De que Sea Um Doble A Que Es Lo mínimo Recomendado Vale Vale Seguinte Passo Es La Normativa Vigente Bueno Aqui Tampoco Voy a Hablar Demasiado Pero bueno Tenemos Una Que Que es La O B W G C A Bueno Este Nombre Essas siglas E para Mobile Solução Va Ser Aplicada Em 2021 E Quem Entende Que Compre Isto Pois Basicamente Bueno As Empresas Públicas De Transporte Luz De Sempre Actualmente Sei Que Por Reim Fez Uma De Empresas Que Solem Cumprir Com Su Web Super Top Top Infelizmente Não Sole Passar Nada Isto Creo Que Un Caso Que Lleva Já No Tien O Assim No Tengo La La Ultima Información Pero Bueno Infelizmente Las Implejas Que No Cumprem E Deverian Cumprir Não Lhes Passa Nada Porque Se Paramos Para Analisar Todas As Aplicaciones Que Existem Públicas Eu Diria Que Una Buena Parte No Passaria Que Mais Tengo Para Diz Vale Assim Que Resume Final Desde Estado En Proyectos Que Tengo Que Implementar La Parte De A 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 Implementar Quando Se Terminado O Desarrollo Pois Já Empezamos Mal Porque Vendo As Coisas Que Hemos Visto Não Podemos Cambiar Coisas Tão Importantes Que Solhecer As Empresas Enviar O Típico Texto De Sempre Em Plana Isto É Um Botão E Dado Como Acessible Quando Realidade Não É 100% Acessible Assim Que Se Queremos Algo Acessible Quando Se Vende O Produto Pois Comentar Com O Cliente Tendê Em Caso Desde O Desenho Uma Vez Que 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 O Equipo De Desenho Tendê Ser Acessible Tampouco Tendê Que Hacere Muitos Cambios Só Tendê Em Contra Os Contrastes Os Tamanhos Del Icono Os Espacios Que Os Programadores Sepan Na Medida É Possible Como Funciona Cada Sistema Operativo Porque O Sistema Operativo Jazz Muitisimo E Que Não Este Pinchando Sistema Operativo Que Se Utiliza Os Atributos Que Tendemos Para Que A Aplicação Funcione Vale Logo Que Tendemos Mais Bom Não Este É Segundo Siguinte Ponto Vale Há Algunos Componentes Que Tendemos Que Implementar Muitas Vezes Que Não São Acessibles Nesses Casos Muito Especiales Podemos Dar Alguna Alternativa Pestanha Que Mostra La Tabla Em Plã Espanha Bente Portugal Cinco Indicando Os valores De Una Gráfica Que Una Gráfica Não Deja De Ser Una Tabla Basicamente La Majoria Podemos De Forma Que A Informação Para Ser Acessible Para A Usuário E Logo Realizar As Provas De Acessibilidade Todas Que Se An Bueno Me Encontrado Com Outra Aplicação Que Está Bem Que Tu Podes Simular Alguns Casos Estás Relacionando Com A Web Hoje Ensinho Rápido Que Creo Que Já Vamos Mal O Tempo La Parte Buona Que No Tendemos Charla Después É Ah Espera Tem um Cabelo Com O Mesma Há Um Icone Aqui Que Le Do Que Sali Um Plugin Que Podemos Simular Algunos Casos Que Está Guai Para Entender Um Poco Los Problemas Que Hay Veja Aqui Por Exemplo Estoy Simulando Um Problema De Visibilidade Podemos Ver Como Se Ver A Página E Tal E Bueno Yo Creo Que Está Chulo La Herramenta En Principio Tene Varios Casos Usos Assim Que Bueno Es Na Forma De Poner Na Pele Do Usuario Que Yo Se Passe Para Web Es De Un Plugin Que Estala De Chrome En Principio Há Algunas Provas Me Dejaram A Todas Provas Durante Uma Semana Duas Semanas Não Sei Quanto E Logo Só Tene A Determinadas Provas Pero Tu Podes Poner Por Exemplo Tene Configuração Que Está Super Chula Que Tu Podes Dejado De Problemas Podes Dejado A Arrustando A Parte Dejado Simulando Seria Entrar E Prova No Hay Mucho Mais E Vamos Por Último Espero Que Me Arrastre Tengo Problemas Para Estar Por Lado Veja Ponteiro Por Ahí Creo Que Estava Aqui Ahora Vale Vale Pois Nada Hasta Que Llegamos Lá Hemos Dado Una Pequena Introducción Do Que Es Mundo De A 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 Ponei Foco Gracias a Todos Vos Venir A Sim, eu quero que sim, o que nos falta é um pouco de responsabilidade para aplicá-lo. Sim, pelo menos muito mais, é isso que eu queria dizer contigo, pois, eu agora quando tenho que sair com a linha, já tenho minhas limitações, onde eu posso ir, se entra no conselho, se não sei o que, e se a expressão não funciona. Eu estou falando com o Alexandre, que tem problemas de acessibilidade, e ele me comentou que, bom, que a maioria das aplicações não implementa, por exemplo, o que lhe falta, formas. Mas, bom, eu não acredito, em minha opinião, que deveria implementar, porque é algo fundamental. Porque deixar o usuário aí, a mim me gusta que as coisas vayan bem, a mim não me gusta estar uma hora em uma parada de autobús, por exemplo, a mim, pelo menos, se me indique, pode tardar uma hora, bom, pois, vou pedir um taxi, vou de bici, vou andando, eu gosto de ter minhas alternativas, sabia o que estava acontecendo. Eu tenho implementado acessibilidade duas vezes, para clientes finales, e as duas vezes, foi quando a aplicação já estava em produção funcionando. E a vez, visto que as medidas para aplicar estão um pouco, as que sejam complexas, nem nada, eu acho que a esposa é mínimo. Não, mas te ajuda, se você tem um problema que me deu, eu pensei que nem me havia caído, sabe? Porque sim, tem problemas mais palpáveis para quem que não vê, ou tal, mas coisas como você disse, eu também tenho que usar, eu digo, quando estava com as dúvidas, eu nunca lhe planejava, e eu penso que os clientes, você sabe, que não o sabe, ou seja, não o plantea, porque não o sabe, porque não o sabe, porque não o sabe, porque não o sabe. Claro, que eu mesmo, como desagradora, não me lhe planejava, não, como é, um cliente que simplesmente não sabe nem o que quer, porque não o sabe, pode dar essa em uma mão, como... Eu também sei o que já está garantizando que, porque a vida não havia ocorrido, mas por isso me amou a contar esta cena, porque se não as queixem, então, eu estou... Me levanto a mouth, e diria, eu... 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 Eu me lembro disso, para marcar o trabalho dos inútes, eu gostei. Eu... Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Sim, sim. 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 Sim. Sim, sim. Sim, sim.